O imigrante sente-se um parol da esperança Ser imigrante é viver com saudade Dormir no país distante, vacunar-nos da cidade Newark, New Jersey, dia de Portugal, 91 O dia de Portugal é festejado nos cinco continentes por milhões de portugueses Oportuno sairmos à rua para falarmos um pouco de nós, nós imigrantes Vamos tentar saber o que é para alguns ser português além de mar Há quantos anos está nos Estados Unidos? Há cinco anos O que é que ele levou a emigrar aqui para os Estados Unidos? A condição que o nosso país nos deu de instabilidade Portanto, empresas em situação de falências O nível de vida que não se podia suportar porque não haviam os ordenados E então daí, Hammond nos levou a estar no conceito de imigrante para este país Há quantos anos imigrou para os Estados Unidos? Há 11 anos Sente dificuldades de integração? A princípio eu senti um pouco, portanto, a mudança de um estilo para o outro Mas com o tempo fui-me habituando Para mim ainda está a ser difícil E se aqui se fala assim, vamos agora ver o que nos diz um imigrante português na Europa E nós tivemos que fechar a minha filha com quatro anos Durante um mês completo, num quarto Porque senão o patrão não nos aceitava A viúda teve que ficar sozinha, isolada durante um mês No nosso quarto, que era por cima do quarto do patrão E para isso, para podermos ter um emprego na Suíça Este arrepiante depoimento constitui o drama da imigração portuguesa na Europa Vejamos ainda o que nos diz um outro imigrante Como acabava a uma da manhã e os transportes públicos terminavam à meia-noite Fazia desde a fronteira, perto da fronteira, desde a fronteira até meios de neve E até carros, às vezes, quatro a seis quilómetros a pé Porque não tinha papéis, não podia comprar nem uma bicicleta E esses quatro quilómetros a escondem-me da polícia, mais ou menos Porque começam-se a conhecer os carros à distância Não é fácil lutar quando as forças estão reduzidas a nada Mas se o passado foi duro e sem glória Se o presente nos faz sofrer A esperança de um amanhã mais feliz Continua a fazer o imigrante E empreender os esforços aqui, num país distante Para ter uma vida melhor Para ser mais feliz Tenho muitas saudades Mas, por incrível que pareça Eu não quero ir a Portugal Porquê? Porque eu sinto que... Portanto, a minha falta de adaptação Mas as condições que eu acho que são boas neste país Para o meu filho Incluindo para mim, pois quis dar-nos uma abertura diferente neste momento Eu acho que se fosse lá não voltava E por medo de não voltar Eu prefiro neste momento não ir lá ainda Do que é que sinto mais saudade? Pois da minha casa, das minhas coisas, dos meus pais Incluindo de mim própria, da minha vida Daquilo que eu fui lá Que saudade Que saudade Saudade, eu acho que é uma coisa que... Para mim... Portanto, é... Portanto, lembrarmos-nos de quem lá temos Portanto, dos nossos familiares Do nosso cantinho Que, ao fim e ao cabo Esse para mim é o que interessa E é o que eu penso voltar para lá Mas acho que a saudade É uma palavra Por vezes é difícil de explicar Mas... Eu acho que toda a gente sente saudades De... Menos de Portugal Sente saudades? Muitas Fui lá há quatro anos E penso ir lá para onde se deve quiser Estude a correr bem Mas saudades Não há terra como aquela E não sente saudades de Portugal? Em certo... Em certo aspecto, sim Pela... Pela maneira que se vive Pela maneira que... Que as pessoas não... Não são tão mesquinhas como aqui Na comunidade portuguesa Por vezes tenho saudades Mas economicamente sinto-me melhor aqui Quem me dera nunca ter vindo lá para da minha terra Pensa voltar a Portugal? A penso Como acho que todos nós pensamos voltar Só que eu não queria ir para o outro lado Entre as quatro tábuas Queria ir viva ainda Por depois das quatro tábuas Eu posso ficar aqui Não faz diferença nenhuma Viva é que eu gostava de ir para lá Depois gostava Tenho a minha casa Tenho as minhas coisas Tenho a minha família E gostava depois de voltar Não há terra como aquela Mas voltar de vez para Portugal? Ah, não penso Porquê? Ah, porque tenho os meus filhos aqui A minha mãe está cá A minha família O que é que acha que é a comunidade portuguesa aqui no Arca? Ah, se me permitem Eu tenho o meu conceito sobre a comunidade portuguesa Ah, não me levem a mal eu dizer isto Mas é pena nós termos que vir tão longe para conhecer o nosso próprio povo Ah, aqui nós não nos recebemos tão bem como nos recebemos no nosso país O que devia de ser o contrário Porque no nosso país todos nós sabemos o terreno que pisamos E aqui todos nós estamos a tentar construir qualquer coisa num terreno que não é nosso E nós não nos ajudamos O nosso próprio povo é mau um para o outro Permitem-me que eu diga isto Mas é aquilo que eu sinto na realidade Não há uma ajuda O que é para si ser imigrante? Imigrante Para mim à partida a palavra imigrante já é triste Porque faz-nos realmente lembrar que houve qualquer coisa no nosso país Que não nos satisfez ou que não nos deu as condições que nós realmente necessitávamos E daí nós tivemos que ir à procura de uma vida para o país dos outros Que é sempre o país dos outros E daí já a partida é uma palavra triste O que é para si ser imigrante? É uma tristeza Eu acho que ser imigrante que é uma coisa boa Eu penso para mim que é tudo bem Ser imigrante vai lá Eu penso que... E não é... Não sei como é que é de dizer Não tenho assim palavras Acontece que eu não me sinto como imigrante aqui Para mim o imigrante é... Ser imigrante é a maneira de tentar fazer algo na vida Do que tanto que no nosso país talvez não conseguíssemos Portanto custa um bocadinho ser imigrante Custa um bocadinho Mas acho que toda a gente tem que procurar o melhor para si e para os seus Para a maior parte dos imigrantes Em qualquer parte do mundo Seja aqui, seja em França, seja na Alemanha Onde há imigração portuguesa? O que leva as pessoas a conseguirem suportar Porque não é fácil para ninguém Embora aqueles que fazem o trabalho de melhor prazer que outros Não é fácil E como não é fácil Está à vista que as pessoas o seu sonho é sempre voltar Mais cedo ou mais tarde Arranjar um nível de vida Arranjar umas condições de estabilidade E voltar àquilo que é nosso Porque foi lá que nós nascemos Foi lá que nós arraizámos E é daquilo que nós gostamos Porque é nosso E aqui distante Como uma eterna criança O imigrante Sente-se um farol da esperança